Evening, can't you see I'm deeply in your power Every minute seems like an hour Since my evening, evening, evening 157, criminoso, 157 157, criminoso, 157 Perito na arte, arquivos da rua O sol na cara arde Treme filha da puta e se o tempo acabar Corre meu mano e luta Se nós não conquistar, tomaremos o que é nosso Cê pode até tirar foto, mas não deboche Pelo horário eu já tô com a cara torta Playboyzinho olha e nunca entende nada Mas é só mais um dos nossos comprando que vende prata Ações caras valem nada, viciado compra e rala Eu só quero um momento pra fazer dinheiro Como investi se ainda nem comi direito Toma só gostosa cê me mata desse jeito Evening, can't you see I don't care if I don't awaken Evening, can't you see Since my girl has gone, 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 since my girl has gone Direto pra barra Empejoso morde a cara Playboy também Consumimos livros e não arma na minha gang Juro me entristece ver menor fazendo sinal de fato Andando com uma faca fazendo uma de refém Só porque ouviu aquele maninho cantar Que a peça que usa pra fazer ser melhor que alguém E aí desceu pra pista, acabou Patrícia Cê perdeu uma dama e tanta sorte tu não tem Mas o menor nunca teve peito de aço E então caiu por uma nota de 100 5-7 Criminoso, 8-1-5-7 Criminoso, 8-1-5-7 Porra